Olá, queridos amigos. A leitura do Salmo 144 nos proporciona aprendizados eternos. Ele é um cântico que exalta a força e o auxílio de Deus em tempos de guerra e de paz. Ele também trabalha aspectos da brevidade da vida humana e do louvor a Deus pela vitória obtida. O Salmo termina proclamando a alegria que vem àqueles que fazem de Deus o seu Senhor, o seu protetor. Geralmente, quando estamos enfrentando alguma prova, temos a tendência de reclamar e olhar aquilo como algo intransponível. O salmista entendeu que o Senhor era sua esperança verdadeira. Nesta canção, ele exalta a força de Deus e afirma que ele o ajuda a enfrentar as batalhas. Não importa o tempo que estamos passando, quando colocamos nossa confiança em Deus e o reconhecemos em nossa vida, as coisas ganham novas dimensões e se tornam mais fáceis. Sabe por quê? Porque ele nos ajuda. Ainda no desenvolvimento do Salmo, encontramos uma reflexão profunda feita por Davi. Ele observa que a vida humana é breve. Os dias passam como as sombras e não voltam. Esse pensamento inspira o salmista a reconhecer o Senhor como mais apreço, visto que, mesmo sendo passageiro, Deus se atenta para ele. Quando pensamos como Davi, percebemos que nossos dias são poucos. Mas, mesmo assim, Deus cuida de nós de forma especial. Reconhecer esse aspecto da vida proporciona mais maturidade, mais gratidão pelos feitos do Senhor conosco. Outro ponto levantado pelo Salmo é o louvor atribuído a Deus pela vitória obtida. Esse livramento gerava gratidão a Davi, que bondosamente louvava a Deus em forma de reconhecimento. Esse princípio pode ser aplicado ainda hoje. Podemos louvar a Deus em gratidão por seus feitos em nosso favor, seja em nossa família, saúde, trabalho, estudos ou qualquer área da vida. Certamente não faltarão motivos pelos quais atribuiremos louvores ao Senhor. O final do Salmo traz uma ideia interessante quando é vista com atenção. Neste final, é dito que são felizes aqueles que têm Javé como seu Deus. No passado, a adoração de ídolos era abundante. Quando Davi aponta para Javé, está mostrando que ele é o verdadeiro Deus, cujo povo deve reconhecer como provedor das bênçãos. Amigo, você tem reconhecido a brevidade desta vida e tem atribuído louvores a Deus pelas bênçãos derramadas em sua história? Faça isso no dia de hoje e encha seu coração de gratidão. Amém.